Você já imaginou como seria o mundo em preto e branco? Isso é, sem as cores? Puxa vida, fica difícil, né? As cores estão presentes na natureza, na nossa casa, nas ruas, na escola, enfim, todo o universo é colorido. As cores que nós conhecemos são sensações que nossos olhos têm quando a luz reflete sobre as coisas. Na pintura, todas as cores são resultado da mistura das três cores que nós chamamos de cores puras. São as cores primárias, o amarelo, o vermelho e o azul. Quando se fala no amarelo, logo lembramos da luz, do sol. O amarelo é a cor primária que transmite muita alegria, calor. Quando se fala do vermelho, você sempre lembra daquele coraçãozinho batendo. É uma cor que está ligada ao amor, à energia, à vida. E o que vem à nossa cabeça, logo que falamos da cor primária azul, é o azul da cor do mar, o azul da cor do céu. Muitos artistas usaram as cores primárias em suas obras. Observem e notem as cores, percebam onde estão as primárias. Escolha entre as obras que vou mostrar aqui, qual você acha mais interessante e diga por quê. Agora vamos fazer uma experiência. Pense numa fruta que tem uma cor primária. Qual seria? Mais uma. Pense numa flor vermelha que expressa para todo mundo o amor, a paixão. Pois é, as cores transmitem e estimulam sensações e emoções sobre todos nós. Quais as cores que você prefere? Quais as cores que você acha mais bonitas? E lembre-se, quais são as cores primárias? Isso, amarelo, vermelho e azul. Escolha um desenho e pinte usando só cores primárias para ver como vai ficar interessante. Um abraço para vocês. Um abraço para vocês.